Bom pessoal, mais um videozinho Google Maps, dessa vez eu vou mostrar para vocês um outro problema do aplicativo, você pode ver aqui, companhia e drogaria, uma empresa, acredito que seja uma farmácia, não posso afirmar com certeza porque eu não moro na região, vamos clicar aqui para ver o que é, Kuntzer e companhia, nenhuma avaliação, fechado. Casa Capivara 1264 RS, Morada do Sol Ivoti RS, tenho um número aqui para contato, sugerir uma alteração, reivindicar essa empresa, tem algumas, não tem nem foto aqui, então isso aqui é o seguinte, eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando para vocês como adicionar um comércio no Google Maps, provavelmente alguém tentou adicionar essa empresa aqui que eu acredito que seja uma farmácia pelo nome drogaria, só que ele adicionou no local errado, por isso a importância de quando você adicionar um comércio, você colocar o alfinete no local exato, se alguém navegar procurando esse endereço, olha o que vai acontecer aqui, inclusive no vídeo anterior até mostrei que essa via nem existe, isso aqui é uma via, é uma área rural e o alfinete está dando exatamente na área rural, avenida, vamos abrir aqui de novo só para ver uma dúvida, Casa Capivara, eu acredito que seja na avenida Capivara 1200 e pouco, que é aquele número que está ali né, que eu acredito que seja nessa região aqui ó, só que como eu não sou da cidade, eu não conheço, não sei onde fica esse comércio, então não tem como eu mostrar, eu poderia por exemplo aqui clicar no alfinete né, sugerir uma alteração, digamos que eu sei onde que é, alterar nome, detalhes e outros, atualizar local no mapa, daí eu venho, digamos que eu tenho certeza que é aqui, por exemplo, eu tenho certeza que é aqui, eu boto o ok lá em cima, eu corrijo esse problema, corrijo esse problema da localização da drogaria extra, só que como alguém adicionou errado, e eu não sei o local correto, então eu não posso fazer esse tipo de alteração, eu posso até piorar o problema, então o que que eu posso fazer aqui ó, eu posso entrar aqui, eu posso, vamos ver aqui, sugerindo uma alteração, alterar nome e outros, eu não me lembro como é que faz para enviar que está com problema, sugerindo uma alteração, aqui, fechar ou remover, selecione o motivo né, eu posso botar aqui, vamos dizer, mudou para outro local, porque eu não sei o local correto né, então eu aviso o maps que mudou para outro local, aí ele pede para selecionar o local no maps né, eu só tenho a opção aqui, marcar como fechado ou remover, então vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou usar esse vídeo só como demonstrativo, eu não vou arriscar alterar isso aqui, porque eu posso criar um problema, eu não sei quem é que editou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse alfinete aqui, mas eu e vocês aí vão ter consciência que está errado, vamos usar esse vídeo aí para mostrar a importância de quando você adicionar o seu comércio aí no Google Maps, eu tenho um vídeo anterior mostrando como é que faz o procedimento, para evitar esse tipo de situação, digamos que você adicionou o seu comércio aqui, quando uma pessoa pesquisar para o seu comércio e querer ir lá fazer alguma compra, o que o GPS vai fazer, ele vai mandar vir por essa aqui em mão dele, e vai mandar entrar nessa rua aqui que não existe, para chegar no seu comércio e que está no local totalmente errado, então isso aí vai criar um problema para a sua empresa, então fica o vídeo como exemplo aí para você, um exemplo do que não se deve fazer, toda vez que você for criar um endereço, você coloque no local correto, aqui na minha cidade que eu moro, eu já identifiquei alguns erros de comércios, e eu consegui mover para o local correto, por exemplo, aqui tem uma alta elétrica, a princípio está no local correto o alfinete, é interessante você deixar no local correto, então é isso pessoal, espero ter ajudado aí, muito obrigado para você que assistiu o vídeo.